Olá, bom dia! O que te faz ser alegre? O que te faz ser feliz? Um convite a um aniversário, um convite a uma partida de futebol, um convite a ir ao boteco beber uma cerveja gelada, o que te faz feliz? O que te faz alegre? Pois o rei Davi, no Salmo 122, e no versículo 1, ele disse assim, Às vezes você se alegra com tantos tipos de convites que te fazem, convites que você os atende, mas quando você volta desses convites, você tem tribulações. Convites que você os atende, mas quando você regressa para a sua casa, você encontra a sua esposa chorando, você encontra a sua esposa desesperada, sem saber o que está acontecendo com você. Às vezes você atende um convite e volta para a casa embriagado, drogado, trazendo angústia, tristeza, trazendo brigas, desavenças, desentendimento. Às vezes é com esse tipo de alegria, é com esse tipo de convite que você se sente alegre, meu amigo. Pois o rei, um rei, ele se alegrava quando diziam para ele, vamos à casa do Senhor. É com esse convite que você deveria ficar alegre, ficar satisfeito, ficar feliz, porque esse convite vai fazer você voltar para a sua casa com um pensamento de paz. Esse convite, ele vai fazer você voltar para a sua casa com alegria no seu coração. Esse convite vai fazer você voltar para a sua casa com uma família alegre, feliz, com a família, com projetos. Agora, os convites que você tem atendido, eu te garanto que eles têm feito você voltar para a sua casa com um pedido de separação, têm feito você voltar para a casa com muitas brigas dentro do seu lar. Se eu fosse você, eu recusaria esses convites e aceitaria o convite do rei Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, meu querido. Quantos convites você já teve para ir à igreja e você inventou mil e uma desculpas e nunca foi? Experimenta ir um dia na igreja e vê com que atitude você vai voltar para a casa. Experimenta ir a uma igreja qualquer dia desses e experimenta com que tipo de ação, com que tipo de reação você vai voltar para a sua família. E depois você faça a sua escolha, se você quer os convites antigos que você já está atendendo-os, ou se você quer atender o novo convite que você atendeu, que é ir à casa do Senhor. Depois, você pode colocar um comentário, qual dos dois convites você gosta mais. Essa é a sua palavra de hoje, te vejo aqui amanhã. Um abraço a você!